Música Boa noite, está começando agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Vácio Vanessa e hoje vou conversar com o economista Antônio Maria da Silveira, um dos grandes defensores da renda mínima no país. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, o senhor já no início da década de 70 defendia a ideia de que a renda mínima deveria ser incluída na política de governo do Brasil. No entanto, só a partir da década de 90 que essa questão da pobreza começou a ser discutida e incluída na agenda nacional do governo. Eu acho que muito também depois daquela campanha puxada pelo sociólogo Herbito de Souza, o Betinho, contra a fome e a miséria. Por que o Brasil demorou tanto a começar a incluir esses programas dentro de sua política? Bom, não é surpresa, né? O Brasil foi o último, ou dos últimos, a abolir a escravidão. E a inexistência de uma renda mínima é uma forma de escravidão. Então, precisamos completar isso, esse processo. Quando eu comecei, chegando nos Estados Unidos, achavam que a ideia era maluca. E mexiam comigo, assim, nesses termos. O senhor fez pós-graduação também em Cambridge, né? Em Cambridge já foi um período que lá eles chamam sabático. Aqui eles falam pós-doc, pós-doutoramento. Mas o doutoramento eu fiz em Pittsburgh, de 66 a 91. E o senhor está falando que quando voltou ao Brasil, que teve reações contrárias às ideias que o senhor vinha defendendo? Ah, sim, as pessoas se assustavam. Lá nos Estados Unidos também, e lá eles estão mais atrasados do que nós, bem mais. Mas lá também eu já defendia, né? Aqui foi aula inaugural de praticamente todas as disciplinas que eu lecionei, mais de 30 anos. E no princípio foi muito difícil. Foi apenas um colega que me apoiou, assim, para valer, que foi o Suplicy, que eu tinha conhecido nos Estados Unidos. Então, na década de 70, ele me apoiou. Quando ele assumiu o Senado, em 91, ele decidiu apresentar o projeto. Projeto de lei, né? Projeto de lei no Senado. E aí eu fui para lá apoiá-lo. Professor, depois que o governo federal atentou para a importância desse tipo de programa, e foi a partir também da lei que foi aprovada pelo Senado, lei do senador Eduardo Suplicy, várias iniciativas de renda mínima surgiram, né? A gente tem na educação o Bolsa Escola, tem o Vale Gás, o Auxílio Alimentação e outras também. O que o senhor acha, como é que o senhor vê a unificação de todos esses programas de renda mínima que vem sendo proposta pelo governo Lula? Eu vejo como uma forma de tratar seriamente a questão. Que o governo anterior, apesar do ex-presidente, quanto senador, ter defendido o renda mínimo, quando ele assumiu, não adotou, passou seis anos. Há várias experiências municipais importantes. E no final do governo ele surgiu com três programas, ou quatro, um para cada pré-candidato à presidência, fazendo de uma maneira atabalhoada. Podia ser uma família recebendo, família com uma criança recebendo 15 reais. Então, isso é uma forma de desmoralizar o programa, o programa porque não resolve nada. Então... Não tira ninguém da miséria, né? Não tira ninguém da miséria. Então, o tratamento que foi dado antes foi eleitoreiro. Um ano e meio antes de ele terminar o governo que começou, né? É preciso unificar tudo. E é preciso universalizar. A grande diferença será quando universalizar. Qual o grande desafio para essa unificação, professor? O Brasil já tem, por exemplo... Eu estou perguntando isso porque eu fico muito preocupada com essa questão de quais são as famílias que precisam e quais são as que estão recebendo. O Brasil já tem um perfil, ele tem um levantamento de quantas famílias precisam receber, quantas estão de fora desse programa? Atualmente, tem 6 a 7 milhões de famílias no programa. A meta para 66, final de 66, é ter 11 milhões. É uma estimativa do número de famílias que necessitam dessa complementação ou dessa transferência em dinheiro. Os críticos dos programas de renda mínima no país, né? Ele fala muito, aponta muito, com uma preocupação quanto à questão do volume de recursos, né? Que são necessários para colocar nas ruas esse programa. O que o senhor acha a respeito disso? Nós temos que pensar, eu respondo, em termos do que nós... Do objetivo do programa, né? Honrar os direitos humanos. Muitos se sentem bem por termos, na Constituição, os direitos garantidos. Mas, quem está na miséria não tem direito algum. Então, para que esses direitos sejam efetivos, operacionais, é preciso que a pessoa tenha uma renda mínima. Dado esse objetivo, eu acho que é pouco. Qualquer recurso é pouco diante disso daí, seria isso? Diante disso, é. E depois as pessoas se esquecem também de que é um programa, é o melhor programa de geração de emprego que nós temos. Chamo isso de crescimento redistributivo. Eu ia até lhe perguntar sobre isso, né? Alguns países da Europa que adotaram programas de renda mínima, né? Sofrem com uma questão que é exatamente a... Que vem muito dos críticos também, que é com a questão do desestímulo ao trabalho, né? O senhor acredita nisso? Isso é um risco real? Porque o senhor acabou de dizer que não, né? Que o programa acaba estimulando o emprego. Como, professor? É de duas maneiras, né? Primeiro, é ao tornar as pessoas aptas a procurar emprego. Ninguém aceitaria em casa uma faxineira mal vestida, aparentemente sem higiene, né? Então, quem está na miséria não tem condições de procurar emprego. É vestuário, é transporte e apresentação, né? Então, capacita a pessoa a procurar emprego. O segundo porque é a maneira mais efetiva de gerar emprego mesmo. Quem está na miséria passa a participar como consumidor, né? Ao participar, aumentam as vendas. Os comerciantes, então, aumentam as encomendas de produtos e serviços. Para que os fabricantes aumentem a produção, eles têm que aumentar o emprego. Então, esse aumento derivado do emprego é a forma de criação mais barata que se conhece, a menos de programas de colonização da Amazônia. Mas esses programas de colonização têm uma reação muito forte das ONGs, das pessoas preocupadas com a mata, com a conservação. Logo, o renda mínima aparece como o segundo mais melhor programa, como o primeiro programa de geração de emprego. E gera emprego justamente mais concentrado nas faixas de pouco qualificadas do trabalhador. Porque são bens consumidos por pessoas na faixa de um salário, abaixo de um salário. Professor, falando de salário, né? O senhor, como economista, o que o senhor considera um valor para a realidade que a gente vive hoje que seria um valor de renda mínima para uma família? O que uma família hoje precisaria estar recebendo como renda mínima para ter um pouco dessa dignidade que é tida como um direito humano, né? Que é o direito de se vestir, de poder comer, de poder ir e viver. Assim, a estimativa, uma média, ordem de grandeza seria meio salário mínimo por pessoa. Para se alimentar, seria um quarto do salário mínimo. para a cidade de Rio Branco, segundo os colegas, ou um colega que dirige o programa, seria necessário dobrar para uma família de três pessoas que recebem R$ 95,00, precisaria dobrar esse valor. Mas o Lula já fez muito, né? Ele dá um R$ 50,00 para uma família de duas pessoas, o casal, mais R$ 15,00 por pessoa até R$ 90,00, até R$ 95,00. Quer dizer, parece muito pouco, né? E é realmente ainda pouco dentro do que o senhor falou, mas para quem não tinha nada, né? O que que representa? Né? Uma família que de repente não... Como a gente vê casos de pessoas que trabalham nos lixões, né? E trabalham em semanas, às vezes para ganhar R$ 1,00 por semana, né? O que que pode representar essa renda, professor? De imediato. De imediato? Bom, é... Muda o comportamento da pessoa, né? Quem está na miséria tem um horizonte diário, tem que se preocupar com é alimentação do dia, né? Nós temos um horizonte de classe média, né? Particularmente professores têm um horizonte de anos, né? Quem está preocupado com a alimentação do dia tem um comportamento que parece irracional por parte das pessoas que não têm aquela capacidade de se colocar no lugar das outras, né? Num programa de casas de mudanças de erradicação das favelas lá do Rio da época do Lacerda observou-se que muitos pobres depredavam as casas vendiam portas fios né? E a crítica era que não tinha jeito esse povo não tem jeito quem fala assim não tem empatia a capacidade de se colocar na situação porque se não se não pode alimentar o filho num dia e existe uma porta que se pode vender e resolver o problema mínimo por mais de um dia o racional é vender aquela porta né? Depois não tem não tem muito o que guardar também ou quase nada né? Então é um comportamento perfeitamente racional então muda o comportamento da pessoa é nosso comportamento depende das restrições que temos né? Capacita para o trabalho cria o consumo de massa esse consumo de massa é que é o crescimento redistributivo e acaba mexendo um pouco com a autoestima também né? Ah certo comprar no mundo que a gente vive né? Mexe com a capacidade de inserção também né? Professor eu quero até saber do senhor no próximo bloco né? Se esses programas eles funcionam realmente como uma inserção dessas famílias né? Quais são os desafios para que isso realmente aconteça? mas isso daqui é pouquinho porque o Ideias da UDEI vai fazer um rápido intervalo mas a gente volta já já conversando hoje com o economista Antônio Maria da Silveira Música O Dias da Aldeia está de volta hoje com o economista Antônio Maria da Silveira, um dos grandes defensores da renda mínima no Brasil. Professor, o senhor estava falando no final do bloco anterior de como mexia, o que mudava de imediato na vida das famílias que são beneficiadas por esse programa de renda mínima. E o senhor tocou na questão do poder de consumo, na questão de conseguir procurar emprego e, lógico, da alimentação também. Mas o que eu queria saber é o seguinte, esses programas de renda mínima, tem como eles passarem a ter uma preocupação ou eles avançarem no sentido de não ser somente transferência de renda? Como é que a gente pode gerar autonomia para essas famílias? É da natureza humana, são da natureza humana as aspirações e aspirações crescentes. experimentamos isso em todas as dimensões, desde a dimensão salarial, a aquisição de conhecimento, estamos sempre querendo conhecer mais, em todas as dimensões. O ser humano tem aspirações crescentes, a menos daqueles que estão na miséria, de muitos daqueles e dos que não têm desafio na vida, é o outro extremo. Então, uma vez recebendo renda mínima, não são precisos três ou quatro meses, nem isso, as pessoas já querem ganhar mais, porque é muito pouco. E esse desejo de ganhar mais, quando na miséria, podia não ter, porque via a vida como um desafio insuperável. Quando é reconhecido como cidadão e percebe que o desafio pode ser enfrentado, ele vai querer ganhar mais. Todo mundo quer ganhar mais, né? Eles vão querer também. Bom, professor, quais são os efeitos que os programas têm nos índices, por exemplo, nas áreas também da saúde e nos índices da violência no país? Vamos ver assim, uma pessoa no nível do salário mínimo, né? E entra um prefeito que corta as obras públicas para concentrá-las no fim do governo e assim ganhar a eleição. Então, haverá muitos ali, no nível do salário mínimo, né, que vão, digamos, viver algum tempo, pouco, né, vendendo o que tem, quando tem. Depois, vão passar a se virar, né, são auxiliados por amigos, parentes, mas isso tem limite. Entra a fase da doença, doença por causa da fome. Esse efeito, o orçamento, o quanto que o renda mínima economiza na área da saúde tem que ser lançado para diminuir o alto custo. Isso é muito sério com crianças desnutridas. É, alguns diretores de hospital, é, que se queixam muito, né, porque tratam a criança, colocam no ponto, essa criança vai voltar daqui a algum tempo. E alguns até aumentam o período da criança no hospital, né, falsificam os dados para mantê-las lá, para ver se ficam mais fortes, e, 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 antes de voltar. Isso tudo acaba, pode acabar, se nós implantarmos, de fato, o renda mínima no ponto. E aí, podemos pensar no filho, na faixa da adolescência, desse mesmo pai, que vê o pai tratado dessa forma. O pai, a maior parte deles, é da fome para a doença e da morte. O filho tende a ficar revoltado, né, com a situação do pai primeiro e dele, né, logo, a queda no crime torna-se muito mais provável. É, eu tenho essa explicação para a entrada no crime na faixa dos 15 aos 25 anos, que é a faixa mais perigosa. Quer dizer, apesar das críticas, né, que o programa possa receber, né, em relação à preocupação com os recursos, né, ele ainda sai mais barato para o Brasil do que você pagar, por exemplo, o custo da saúde e o da violência por conta dessa miséria, por conta da renda que não é distribuída de maneira equitativa? Sim, né, esse custo, né, no caso do crime, né, eles vão acabar morrendo também, né, mas antes disso, matam muitos. É, é um custo para o setor de saúde, né, e o setor de segurança. E nós vemos esses setores crescendo cada vez mais. E gente boa trabalhando na área, mas é sem fim isso. Professor, uma característica que eu acho que é peculiar desse tipo de programa de transferência de renda no tocante ao Brasil é a preocupação de ter priorizado aqui a inserção, né, e o pagamento de renda mínima para índios, né, inspirados no exemplo de algumas etnias do Nordeste que estavam passando fome, né. Mas no caso, por exemplo, do Acre, nós vivemos uma outra situação, né, nós temos 16 etnias e essa realidade da fome nas aldeias não é uma coisa como a gente vê no Nordeste, né, não existe isso. Como é que, como é que funciona, né, o senhor, como é que o senhor avalia essa questão do pagamento de renda mínima para os índios que tem uma sociedade que é calcada em uma organização diferente da sociedade branca, né. O senhor já pensou se existe algum prejuízo ou não? Como é que o senhor vê essa questão? É um caso que deve ser considerado um caso especial, né, assim como os casos de crianças abandonadas, não estou fazendo comparação no outro sentido, mas de velhos abandonados, de portadores de deficiência, de dependentes químicos, né, essas categorias precisam de um programa especial, de um programa assistencialista, porque são pessoas desassistidas, né, para que se consiga algo, né. Então, digamos, um alcoólatra, ele é absorvido por uma instituição, Então, essa instituição passa a receber o que é devido ao alcoólatra, mas não vai se estender, dar o dinheiro para o alcoólatra. Então, precisa de um tratamento especial. Acredito aqui, no caso das tribos, como do Nordeste, como do Mato Grosso do Sul, agora, as crianças desnutridas, né, já estão aculturadas, digamos. Essas tribos podem ser tratadas, né, os índios como os não índios, né. Mas, no caso do Acre, é preciso pensar. Então, aí, é preciso ver com os antropólogos, né, o que fazer. Se o renda mínima é um direito, né, a pessoa pode ou não exercer o direito. É um matribo, ainda em estado bem afastado da nossa civilização, tem direito. Mas esse direito pode não ser exercido. Assim como eu espero que os ricos, quando tiverem o renda básica, não exerçam o direito. Eu queria, inclusive, falar sobre isso, professor. O Brasil foi um dos 150 países que assinou, em 92, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Reconhecendo, portanto, a transferência de rendas, né, os programas de transferência de renda. E aí, além do de renda mínima, que é esse que a gente tem que falar até agora, vem o renda básica, né. O que significaria que o Brasil poderia, a partir de, pelo que a gente viu no governo Lula, de 2005, começar a, progressivamente, implantando renda básica, que daria o direito de todo brasileiro, né, do nascimento até a morte, receber mensalmente uma quantia do governo. O que o senhor acha disso? Eu acho que é um passo fantástico, porque é quando se estabelece a renda mínima como um direito do ser humano. Esse direito pode ser fundamentado, podemos usar Thomas Paine. Em 1795, ele defendeu nesses termos. Tomamos uma tribo, aqui não vemos diferenças, pobres e ricos nessas tribos, né. Pobreza e riqueza apareceu com a civilização. E apareceu com a propriedade privada. As terras, os índios não entendem como nenhum índio, em particular, tem propriedade. É propriedade da tribo, né. Não é possível que a civilização venha para tornar a vida de pessoas pior do que seria no estado natural, digamos, indígena. Ele tem a possibilidade de caçar e pescar, né. E a propriedade geral. Logo, o proprietário, Thomas Paine falava em 1795, deve pagar para que todas as pessoas que nascem tenham uma situação pelo menos igual a que teriam se estivessem fora da civilização. Então, isso é direito. O direito é devido à perca da propriedade. Como é que fica, no caso que o senhor mesmo tinha levantado antes de eu fazer a pergunta, né. Como é que ficam os ricos nessa história, professor? Eles também têm o direito. Esse é o problema. Agora, eles vão pagar. E vão pagar mais do que receber. E podem, não se vê muito isso entre os ricos do Brasil, mas podem não exercer esse direito. Os ricos se receberiam através de um crédito da Receita Federal, né. Para acerto do imposto de renda. Eles teriam um crédito que poderia ou não ser usado. Poderiam desistir, não exercer o direito. Muda qualitativamente. Porque vê-se que muitos falam que o renda mínimo é um programa de assistência. Não é um programa estrutural. É um programa estrutural. Na medida em que tem direito e que é visto como um direito do cidadão, nós vemos as contrapartidas. E como é que ficam as contrapartidas? Nós vamos exigir frequência escolar, se é um direito? Aí a questão se coloca de maneira distinta. A frequência escolar, se formos exigir, 90%, como alguns programas exigem, nós vamos ter que exigir do pobre e do rico. Por que discriminar o pobre? Isso é uma discriminação do pobre. Também as vacinas são direitos das crianças envolvidas. Então, deve-se divisar sistemas que verifiquem se esse direito está sendo atendido. Nós temos, pelo menos, instituições que cuidam disso. E se essa ênfase na contrapartida, a ponto de alguns entenderem que o programa perde o sentido sem contrapartida, é de quem não vê como direito. É de quem não defende a erradicação da miséria. É de quem não defende os direitos humanos, que querem esses direitos apenas no papel. Eu fico meio... falo com essa ênfase. É de quem não pensou também na questão. Muitos simplesmente não pensaram na questão. E é bom, então, a gente ter a oportunidade de estar cutucando. Por isso que eu faço desde 1971. Pessoal, eu acho que é necessário, vamos torcer, para que cada vez mais pessoas cutuquem. O principal é que o Brasil não precisa ser tão cutucado. Que ele entenda isso, que as pessoas consigam, juntos com o governo, toda a sociedade consiga ver isso como direito de todo cidadão. Pessoal, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no programa e dizer que foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. E vejo o ponto de defender o renda mínima. Sempre as mulheres bonitas gostam do programa. A gente é muito bem tratado. Bom, obrigado pelo alunio. Obrigado, senhor. Bom, a você que nos acompanhou até agora, uma boa noite e até o próximo programa. E até o próximo programa. Nesta terça-feira, você não pode perder o Ideias da Aldeia. Eu vou estar aqui conversando com o economista Antônio Maria da Silveira, um dos grandes defensores dos programas de renda mínima no país. Não é isso, professor? Bom, eu comecei em 71. E estou cada vez mais entusiasmado com o programa, com a ideia. E o faço na linha, mais ou menos, do Suplicy. Bom, você não vai perder, né? A gente espera aqui, na terça-feira, às 10 horas da noite. E aí? E aí?